Galera, Isaac aqui e hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo de Reft para o canal E no vídeo de hoje eu vou estar reagindo a nova música do Bim A Castelo de Areia Bim Bravo Main Street Tá ligado? Vamos ver como é que tá, ela tá no Em Alta Então Porque os caras tá tudo hypado, né velho? Os caras é bravo Vamos ver como é que tá essa musiquinha do Bim Desde já se inscreve, deixa um like, compartilha, comenta Todas aquelas paradas pra ajudar E vamos lá 3, 2, 1, fui O Bim, ele é o melhor, é Ok Ah É o Jordan É o Gobi É A voz é Ele Ok Ok Faço chover Faço chover Faço chover Faço chover É que eu sou pop, compra loja e faço um poso tipo aberto O que? E que se foda esses flash nunca foi o que eu me gera Sonhei com o mundo aos meus pés e aos poucos reais Isso é tão bom, o sabor de limão Vai devagar ou você cai no chão Em massa visão Sem eu quero muita grana pra eu ter poder Eu faço chover Eu faço chover Castelo de areia Faço chover Hoje existe quem mata e morre Eu também mato e morro por todos vocês Cara, esse é um bom prazer É um bom prazer É um bom prazer Sim 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 Tá ouvindo? Nossa, eu não esperava isso É louco A brisa Não faço chover Castelinho de aria ali, mano No chão Não faço chover 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 Mano, galera, você me lembrou o clipe da Rihanna Umbrella Acabou Nossa, produçãozinha braba Esse clipe aí, você é louco Manstreet Pô É o Bim Meu melhor rapper Pau, meu irmão, gostei demais, você é louco, hein Gostei da lírica, da produção Da mixar e do beat Desparado, tu liga, mano Não esperava, não esperava, tá ligado O nível Esperava, tipo Esperava até mais um love song Sei lá, não sei Mas foi isso, rapaziada Espero que tenham gostado do meu react Bim, tá brabao na cena Manstreet braba, agora adquiriram O pose, tá ligado Tipo Marinhas O que vem aí de Tipo De música De feat Música colaborada Pose E os cara Orochi Bim Borja, etc Fica de olho aí, né Que vem por aí Pela minha street Espero que tenham gostado do meu react Aquelas coisas que eu falei Para ajudar E até o próximo vídeo Valeu, falou Tchau